Hoje, dia 9 do 10, acontece o julgamento do rapper Tid, que girou uma grande reviravolta nas redes sociais e até o presente momento trazendo sempre polêmicas. O rapper está detido desde o dia 16 de setembro, enfrentando mais de 120 acusações em questão. Agora o caso tem também mais uma nova situação, já que os advogados do rapper Tid acabaram oferecendo 50 milhões à justiça para que seja aceita uma certa fiança, porque nessa prisão relacionada ao rapper não existe fiança em questão. O rapper Tid está detido sem direito à fiança e será julgado na data de hoje. Além disso, desses 50 milhões de fiança, mais promessas de não ter visitas de mulheres que não sejam da sua família enquanto aguarda o julgamento na sua mansão em Miami. Tid também prometeu continuar tentando vender seu avião particular, não contratar testemunhas do grande júri e realizar testes de drogas semanais em questão. O rapper declarou ser inocente de todas as acusações. Ele está detido praticamente até o presente momento, enquanto está rolando toda essa situação no julgamento. Outro ponto que se encaixa também sobre essa história é o nome de Justin Bieber. Obviamente vocês viram nas redes sociais o nome de Justin praticamente sendo levantado, porque o Didi teve grande influência, inclusive, para poder, de certa forma, colocar o Justin Bieber no caminho da fama, obviamente, porque ele tem uma produtora por trás de tudo o que aconteceu. Ele é um grande profissional, isso a gente não pode negar. Só que aí questionaram o Justin Bieber sobre essa questão do Didi, o que ele estava achando, o que estava acontecendo. Inclusive, sobre as teorias que ligavam praticamente o nome do Justin juntamente com o Didi. E aí o Didi, aliás, o Justin acabou afirmando que não quer proximidade com o Didi e também que não tem nada a ver com os esquemas dele. Revelou uma fonte próxima ao cantor em questão, tá? Porque muitos artistas que estão sendo citados em relação a essa história, né, não se posicionaram e não se pronunciaram. E uma fonte muito próxima do Justin Bieber acabou citando que ele quer distância. Quer distância e diz que não tem nada a ver com os esquemas, inclusive não quer proximidade com o Didi em questão, tá? Qual a sua opinião? Me conta aqui o que eu quero saber. E não esqueça de deixar o like no vídeo e também de se inscrever no nosso canal.